Apenas com quatro ingredientes fazemos essa delícia. Primeiramente a gente vai precisar mesmo de uma xícara de açúcar. Vamos levar no fogo até formar um caramelo. Vamos precisar de quatro claras. Depois, separamos as gemas, mantendo o volume máximo, aproximadamente uns dois, três minutinhos. Enquanto tiver esse ponto, vamos acrescentar o açúcar. Quatro colheres de sopa de açúcar. Enquanto tiver esse ponto, vamos acrescentar três colheres de sopa de farinha de trigo. Se vocês preferirem, vocês acrescentam a essência que vocês preferirem para dar um sabor quanto da nossa massa. Para o nosso pudim, vamos precisar apenas das gemas e uma caixa de creme de leite. Quatro gemas. Feito isso, gente, é só espalhar por toda a forma. Passamos na peneira. Para tirar a perícula. Feito isso, vamos colocar o nosso... Massa do nosso bolo. Feito isso, vamos colocar o nosso... Simplesmente isso, gente. A gente vai cozinhar no banho-maria. Ó, coloquei o ferro para apoiar e não encharcar de água. Dessa forma, a gente vai colocar apenas uma tampa e levar na boca do fogo. Cozinhar aproximadamente uns 15 a 20 minutinhos. Quentíssimo, gente. E olha... Tcharam! Olha que delícia! E o resultado é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. E até o próximo! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.